Tu consegue imaginar um desfile de moda que reúna trabalhos que envolvam sustentabilidade, diversidade, inclusão e muito mais? O Projeta.me é o maior desfile acadêmico de moda do Brasil. Aqui nós reunimos trabalhos que envolvem habilidades teórico, prático, criativas dos alunos que estão se formando no curso de moda da Universidade Fevale. Dia 5 de dezembro, no Teatro Fevale, teremos a 27ª edição do Projeta.me e convidamos tu para participar deste evento, que é gratuito e aberto à comunidade em geral.